Os trabalhadores do Grupo Oxã realizaram várias ações de protesto em todo o país. Dizem estar a desempenhar funções para as quais não foram contratados, nomeadamente a limpeza das lojas e casas de banho. O descontentamento dos trabalhadores começou em janeiro, quando os funcionários das lojas Mai Oxã terão começado a receber ordens para fazer a limpeza das lojas, funções que dizem não estar previstas no contrato. Desde casas de banho à área de lojas, chão, não existe fardamento para os trabalhadores do Oxã em geral, o que significa que com a sua própria roupa, eles fazem trabalho com produtos agressivos, que são produtos de limpeza, e de seguida vem atender o cliente. Não se compreende como é que um trabalhador que está a açar frangos, saia da açar frangos e vá fazer a limpeza da loja. Não se compreende um trabalhador que está à caixa e saia da caixa para ir limpar a casa de banho. Alguns trabalhadores da loja da Amadora mostraram descontentamento ao fazerem greve no passado dia 28 de junho e acabaram por ser suspensos das funções e alvo de um processo disciplinar, algo que o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal diz ser ilegal. Os trabalhadores da maior chão da Amadora se recusaram e vêm desempenhar funções que não são do âmbito da sua categoria e por causa disso estão a ser perseguidos. Por causa disso foram suspensos. Por causa disso, quando estávamos a realizar plenários no maior chão da Amadora, chamaram a polícia para intervir. Os trabalhadores neste momento vivem numa ansiedade porque há falta de resposta da empresa, não quer dar resposta aos trabalhadores, não reúne com os seus representantes e os trabalhadores já estão numa fase em que estão ansiosos pelo seu futuro. O sindicato diz já ter tentado reunir com a empresa por várias vezes, mas sempre sem resposta.